Bom, televisão, a gente sempre pode assistir. Úrsula, a televisão acabou de pifar. Ah, eu desliguei da tomada hoje pra passar o aspirador. Pode ligar agora, Ursulão. É, pode ligar agora, não é, Ursulão? Se tiver que abordar uma marcação. Ursulão, tem boteiro aqui. Ah, mas sem escândalos, eu ponho alguns boteiros aqui. Eu já tinha mandado consertar o pegado. Ah, eu só posso consertar depois que para a chuva, não é? Quem sabe agora eu posso assistir o futebol. Tá protegendo a bola. Oh, no! Tchau, tchau.